Carnaval Nunca mais Toma a decisão Levanta a mão Pede licença Pode entrar Quando o carnaval chegar A fantasia muda de repente Visto de mulata Bato a lata De passista Eu vou pintar E o ano inteiro Tento ser O que nunca vi Nunca vou ver Eu sou eu Não volto atrás E a decisão É agora ou nunca mais Tempo fala Tempo embora vai Carnaval É agora ou nunca mais Toma a decisão Levanta a mão Pede licença Pode entrar Quando o carnaval chegar A fantasia muda de repente Visto de mulata Visto de mulata Bato a lata De passista Eu vou pintar E o ano inteiro Tento ser O que nunca vi Nunca vou ver Eu sou eu Quando o carnaval Eu vou Quando o carnaval Chegar eu vou Eu vou Quando o carnaval Eu vou Quando o carnaval Eu vou Chegar eu vou Obrigado.